Olá! Hoje quem vem falar com você aqui não é só a Laura, especialista em desenvolvimento de pessoas, mas é a Laura, engenheira. É isso mesmo, eu sou engenheira de Lego, Lego do Pedro, do meu filho de 10 anos. Eu tomei a decisão de ter filho, não foi uma decisão difícil pra mim, era uma coisa que eu queria, mas recentemente eu ouvi uma frase de uma pessoa que me disse Eu esqueci de ser mãe, eu estava cuidando da minha carreira. Será que você também já passou por esse dilema? Então se você quer refletir um pouco mais sobre o momento certo, se existe ou não um momento ideal pra tomar essa decisão da maternidade, pensando também na sua carreira, vem comigo depois da vinheta. Bom, eu compartilhei essa frase que me disseram há pouco tempo de uma pessoa, uma profissional, que estava num momento super decisivo, de carreira e de vida. É uma mulher, uma executiva, que estava sempre esperando a próxima promoção. Então ela já ocupava um cargo super importante na empresa que ela trabalhava, e ela ficava na dúvida, poxa, será que eu tenho filho ou não tenho filho, mas agora eu estou tão próxima daquele outro objetivo de carreira que eu tenho. E aí, quando ela se deu conta, né, porque às vezes a gente fala, poxa, como assim esqueci de ser mãe? Ela chegou ali numa idade em que o relógio biológico pode apertar um pouquinho mais pra quem não tomou uma decisão lá atrás de congelar óvulos, de se preparar pra uma maternidade, né, um pouco mais tardia, digamos assim. E aí ela chegou à conclusão do tipo, poxa, e agora? Agora, né, o tempo passou, eu tô aqui, eu tenho o meu companheiro, eu tenho aqui o meu marido, tenho o desejo de ser mãe e, de novo, tô aqui esperando um próximo passo de carreira. Bom, vou compartilhar um pouquinho da minha experiência e depois eu vou trazer alguns pontos aqui pra refletirmos juntas. Eu acho que a decisão de ter filho ou não, né, primeiro que ela é uma decisão de vida. Como eu falei, a gente, obviamente, a gente convive, né, com famílias, com pessoas que são mães antes de nós, mas até a gente sentir na pele, de verdade, o que que tá dentro desse pacote. Então, é de fato uma dedicação, são muitas horas, né, que a gente precisa dedicar pra esse projeto, pra essa responsabilidade que a gente escolheu ter de educar uma criança, educar um filho. Mas eu acho que o mais importante de a gente pensar, quando a gente tá querendo, né, tomar a decisão ou não, não é se eu tô no momento ideal do meu trabalho. Poxa, será que é o momento em que eu tô mais em voo de cruzeiro, que eu não tô numa velocidade tão frenética, ou será que eu já atingi determinado nível profissional, já virei gerente, já virei diretora. A decisão de ter ou não filhos, de seguir a maternidade, é uma decisão super importante, né, e não é fácil necessariamente tomar. São muitos aspectos envolvidos. Pra mim, eu gosto de tomar decisões, decidir e fazer. Um dia tô lá, né, virei pro meu marido e falei, ótimo, acho que agora a gente podia ter um filho. E meu marido é engenheiro de verdade, né, não é engenheiro só de Lego, e constrói projetos de longuíssimo prazo, né, de 5 anos, 10 anos, e aí ele, claro, vamos ter filho sim, vamos planejar, que tal daqui 3 a 5 anos? Aí eu falei, ai meu Deus. Bom, pois é. Deu tudo certo, sei lá, 3, 4 anos depois que a gente já estava juntos, eu engravidei do Pedro. Mas essa decisão, e tava num momento de carreira super bacana também, eu trabalhava na Raizen, eu era executiva de RH, só que esse tema, né, eu venho acompanhando aí muitas mulheres na carreira, como coach, como mentora, e eu sei que é um grande dilema. Nem sempre é uma decisão tão fácil assim. Então eu queria trazer aqui pra gente refletir, se você tá nesse momento de ter o seu primeiro filho, decidir se você quer ser mãe ou não, ou mesmo engravidar, né, de um segundo filho. Poxa, eu queria ter mais de um, e agora eu tô em outro momento profissional. Assim, a gente também se prepara tanto profissionalmente pra conquistar novos cargos, novos desafios profissionais, e o que a gente tem que pensar é que, pra gente também aí na nossa carreira, né, nosso papel de mães, a gente também tem que buscar muita informação, aprender o tempo todo. O que que eu considerei no meu momento, que eu vejo que facilita muito o processo de tomada de decisão? Acho que a primeira coisa é combinar com o zagueiro, né, seu companheiro, seu marido, sua companheira, essa pessoa que, ou até uma decisão sozinha que você decida tomar. Então, essa decisão, né, as pessoas envolvidas, elas estão também no mesmo alinhamento, e não é no alinhamento apenas do momento, né, no alinhamento dessa decisão de vida, do que que vocês acreditam e tudo mais, acho que isso facilita demais, né, esse momento, essa decisão, ter a segurança ali, de fato, de, bom, é agora, né, vou aqui partir pra esse momento maternidade, tá, acho que esse é um ponto super importante. O segundo ponto, que é o que acaba até impactando mais na decisão ponderando carreira, é o seu momento profissional. E aqui, que pra mim, né, acho que é o que muitas vezes pesa mais do que tudo pra carreira das mulheres, mas aqui pra mim é justamente um momento, assim, que não tem uma hora certa, não vai ser antes da promoção, não vai ser logo depois que você foi promovida, não vai ser necessariamente quando você tiver numa velocidade de cruzeiro. Eu acho que o que a gente tem que pensar é que ser mãe, né, não deve ser um constrangimento profissional. Você não tem que pensar, poxa, mas como que eu vou fazer isso? Coisas que eu escuto de forma muito recorrente. Eu não posso fazer isso com o meu chefe, com o meu gestor agora, porque a gente tá no meio de um projeto importante. Eu não posso fazer isso agora porque eu quero ser promovida ainda pra função tal. É um monte de preocupação. O que que vão pensar de mim? Eu tô na empresa há menos de um ano, eu não posso entrar e engravidar. Então a gente tem uma série de tabus, né, e de preocupações externas de ah, o que que os outros vão pensar de mim? Que se a gente for considerar no momento da vida uma coisa tão circunstancial, tão momentânea, esse seu gestor ou sua gestora, né, hoje nos ciclos, que vai ser uma pessoa que vai, às vezes, estar na sua vida por um ano, dois anos, três anos, e você tá falando de uma decisão que é pra vida toda. Então eu acho que a gente reponderar, sabe, o peso que a gente dá pra essas influências externas, do que vão pensar, se o tempo ali do cargo, da função que você ocupa tá adequado ou não, eu deixaria isso num plano menor. Agora, não quer dizer, né, que você está com uma boa, um bom preparo financeiro, não seja uma coisa confortável, é claro que é, né, é mais fácil, sem dúvida nenhuma, dinheiro não traz felicidade, mas, é como uma brincadeira, né, ajuda a sofrer em Paris, no sentido de que não vai amenizar as suas noites mal dormidas, né, as madrugadas em claro, mas pode te ajudar a ter uma pessoa ao seu lado, te apoiando, fazendo também ali, uma parte do trabalho com a criança. Então, sim, a condição financeira, ela pode te ajudar, mas também não, eu não consigo pensar muito naquela fantasia do, ah, eu preciso tá ganhando X mil reais, pra então conseguir pagar uma funcionária XPTO. Não tem um número certo, não tem um número ideal, tem uma estrutura mínima, e se você tem um apoio de família, eventualmente pode ser mais fácil pra você, e tudo mais. Então, acho que essas questões, a gente tem que trazer uma tranquilidade, uma paz que elas acabam também se ajeitando aí, no nosso dia a dia e tudo mais. Agora, tem a decisão de algumas mulheres que é, eu não quero ter filho, ficar quatro meses só e voltar. Então, algumas pessoas realmente tomam a decisão de fazer uma pausa na carreira, né, e isso é totalmente respeitável, uma escolha individual, uma escolha de cada um. Eu tive, né, eu já fiz terapia muitos anos, e a minha psicóloga me trazia sempre uma reflexão assim, Laura, coloca sempre as decisões sobre maternidade, né, porque eu fiz uma mudança de carreira, quando meu filho tinha dois anos, eu era executiva, e fui abrir minha empresa, abrir minha consultoria. E o que me motivou muito a fazer essa mudança, é que eu queria mais liberdade e flexibilidade. Eu tinha muita clareza de que eu não ia necessariamente trabalhar menos, mas eu queria poder pegar, fazer coisas simples, hein, não tinha grandes ambições não, mas buscar o filho na escola, participar de alguns momentos, poder ter essa flexibilidade, né, de escolher em que momentos eu ia acelerar mais no trabalho, e em que momentos eu ia me dedicar mais ao Pedro. Até abrindo aqui, né, um parênteses, com o meu time, desde que eu abri minha empresa, sempre teve uma, virou um jargão nosso, quase que uma piada, que eu brinco assim, né, que quando a coisa fica muito difícil, é brincadeira, hein, gente. Mas eu solto ali o projeto e falo, olha, não sei o que tal, a ideia é essa, o time vai se organizar desse jeito, e pessoal, by the way, eu tenho que ir lá buscar o Pedro. E aí eu vou embora. Brincando, no sentido de que as coisas se ajeitam, a gente consegue dar conta, né, do trabalho, de uma forma muito mais criativa, de uma forma muito mais produtiva, se a gente se organizar. Então, pensem que a sua vida vai mudar assim, a sua vida vai ser muito impactada assim, se você quiser escolher, passar um momento dedicado mais ao filho, e voltar para o mercado de trabalho depois, tudo bem, né, eu acho que faz parte de uma decisão, e quando ela é consciente, dá para você até ir montando, trabalhando o seu plano. E tem também, né, a gente sabe que infelizmente, não é uma realidade que não dá para a gente fingir que não existe, porque nem tudo são flores, às vezes, alguns stepbacks, né, alguns revezes que a gente leva na carreira, em algumas empresas que não estão tão preparadas para esse momento da maternidade. Então, também conheço inúmeras histórias de mulheres que foram desligadas, quando voltaram do seu período de licença maternidade, então, uma coisa assim, que eu falo, acho que, talvez seja uma das ações mais difíceis, assim, né, que uma empresa deveria evitar ao máximo, que o retorno de uma licença maternidade, né, onde você teve que fazer todo um arranjo familiar, quem vai ficar com a criança, às vezes, colocou na escola, na creche para adaptação, e aí você chega lá no seu primeiro dia, né, tudo aquilo vai ser desmontado, porque você foi demitido. Então, acho que a gente buscar quais são essas empresas mais humanas, e você, né, que está me ouvindo também, pensar, eu tenho um público muito grande aqui de RH, como você não deixa que essa agressão aconteça na empresa que você trabalha também, né, acho que todo mundo tem que ter muita consciência do que é um papel de sociedade mesmo, que a gente precisa respeitar. Tudo isso, assim, trazendo minha reflexão, trazendo um pouco do meu momento, né, de como foi casar a minha visão de timing com a visão do meu marido, eu estava no momento, eu era uma executiva de RH, estava no momento super bacana, e eu tive a sorte muito grande, assim, de ter uma gestora que não tinha filho, né, ela não teve filho, ela escolheu não ter filho, e que foi extremamente empática comigo. Ela sempre me deixava assim, olha, o que você precisar, se você precisar chegar mais tarde, se você precisar sair mais cedo, durante a gravidez, se você sentiu alguma coisa, você fica à vontade, para trabalhar de casa, para isso, para aquilo num tempo que o home office não era o padrão, então, eu acho que a gente também poder ser essa luz, né, para as mulheres que a gente encontra que estão aí passando pela gestação, que estão retornando do seu momento também de licença maternidade, aquelas que a gente sabe que às vezes estão num dilema da tomada de decisão, que a gente possa passar confiança, que a gente possa falar, poxa, a gente não precisa colocar o ou na nossa vida, ou eu trabalho, ou eu viro mãe, a gente pode conjugar mais o e, a gente pode ter uma relação de trabalho, uma carreira super bem sucedida, só a gente olhar, né, Cristina Junqueira, CEO do Nubank aqui no Brasil, que ali no período de IPO estava lá grávida de nove meses da sua terceira filha, então, mostrando que é possível que maternidade não é demérito para ninguém, pelo contrário, né, é uma super benção que pode acontecer na vida de todas nós, e que a gente tem que buscar, sim, uma rede de aliados, sim, uma rede de apoio, e que a gente possa, né, nos permitir realizar os nossos sonhos, conjugar os nossos sonhos profissionais, conjugar os nossos sonhos pessoais, nossos sonhos de maternidade, para que a gente possa viver de uma forma mais plena, porque vou fechar aqui com aquela frase que eu ouvi, né, poxa, eu esqueci de ser mãe, eu estava esperando o melhor momento, eu estava esperando a próxima promoção, eu estava esperando mais um bônus, eu estava esperando, 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 e aí eu esqueci de ser mãe, e era uma pessoa que estava muito frustrada com essa decisão, então aqui fica o encorajamento para você tomar a sua, que seja não ter, que seja ter o primeiro, ter o segundo, e buscar aí quem são as pessoas da sua rede de apoio para te ajudar num momento tão mágico e maravilhoso da vida. E eu vou continuar aqui na minha função de mecânica, porque eu fui pegar a nave e caiu uma turbina, então antes que o Pedro volte para casa, é preciso continuar aqui meu trabalho. Eu te espero no próximo vídeo, e se você gostou do conteúdo, compartilha com a sua rede de amigas, de colegas de trabalho, de família, que estão nesse momento de refletir sobre a maternidade. Aproveita e se inscreve aqui no canal, a gente também vai trazer aqui conteúdos de estilo, de vida, de carreira, para que a gente possa refletir e crescer juntas aí, e também, né, chamando aqui os homens para esse momento de reflexão que é tão importante, e que vocês também podem fazer parte aí da nossa rede de apoio. Até o próximo!